Vamos, então, para a última palestra de hoje. Então, eu gostaria de apresentar o doutor David Watkins, da Universidade de Miami, que vai apresentar dados muito interessantes de um projeto que teve colaboração com o grupo do Esper também. Muito obrigada por vir. Obrigado, Kátia. Boa tarde. A gente deve ser muito cansado. Eu vou estar muito rápido hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre anticorpos. Isso era uma ideia do Esper Carlos e eu, fazendo anticorpos contra dengue, para prevenir e tratar. E agora nós estamos fazendo a mesma coisa, ou tentando fazer a mesma coisa com febre amarela. Como é isso? Nós não temos uma vacina para dengue. Nós temos uma vacina para febre amarela, mas ainda essa vacina está causando problemas, tem efeitos colaterais, mas as pessoas estão infectadas ainda. Tem uma epidemia aqui todos os anos com febre amarela. Esse artigo nós publicamos, era a primeira vez nós tentamos usar anticorpos para controlar a replicação do dengue. Era um desastre, infelizmente. Como a maioria dos meus experimentos no laboratório, né? Mas nós isolamos o anticorpo, muito potente, e nós usamos esse anticorpo, injetamos esse anticorpo em macacos, usando AAV para expressar. Depois nós desafiamos esses macacos com o vírus vivendo do dengue. Inicialmente, o anticorpo bloqueou a replicação do vírus para cinco dias. Nós estávamos pensando, nós temos uma maneira para controlar o dengue. Mas o que aconteceu, depois o vírus começou a replicar. Por que o vírus escapou no site onde o anticorpo está ligando para o vírus? Primeira aula para nós. Essas flaviviruses podem escapar. Isso não é bom. Um, mutação, só para evitar nosso anticorpo. No futuro, nós precisamos testar nossos anticorpos para ver se eles podem selecionar para essas mutações. Lógico, né? Uma aula, primeira aula de anticorpos. Tá bom. Esse é um estudo muito interessante. Uma colaboração com Dennis Burton e Tom Rogers. Mas o estudo era feito do Diogo Magnani. Ele é brasileiro. Agora ele é professor assistente na Universidade da Massachusetts. Ele fez o trabalho no meu laboratório excelente. Aqui nós usamos três anticorpos. A gente pode ver aqui, nós temos dois anticorpos muito potentes e um outro anticorpo que não é muito potente. Entende? Diferença. Mas nós queremos usar um coquetel porque nós queremos evitar o vírus escapando dos anticorpos. Entende? Nós damos o anticorpos, os coquetelos para quatro macacos e no dia seguinte nós injetamos o vírus vedagem. Esse vírus era isolado da menoponal do urina de uma mulher grávida durante a epidemia da Zika lá no Rio. Isso é muito importante. Isso é um vírus primário. Não está culturado no tecido, no laboratório para muitas vezes. Isso é a chave, é um ponto muito importante. Nós não sabemos no tempo, mas eu vou te mostrar como. Lembra, três anticorpos, nós colocamos em quatro macacos, nós tratamos os outros quatro macacos como anticorpos que não ligou para a Zika. Vamos ver o que vai acontecer quando nós desafiamos com esse vírus muito quente, tá? Fresco. O primeiro experimento na minha vida que funcionou. Verdade. A gente pode ver muita replicação com os macacos tratados com anticorpos que não ligou, mas olha, não tem replicação do vírus em macacos tratados com nosso coquetel. Eles não ouviram nenhum vírus. Eles não têm resposta contra o vírus também. Nossos anticorpos esterilizou, eles esterilizaram, desculpa, o vírus, tá? Uma grande surpresa. Tá bom. Nós podemos prevenir a Zika. Nós podemos prevenir a Zika. Tá bom. É mais fácil prevenir do tratado. Mas isso para mim, falo, David, se eu tenho paciente grávida no meu escritório com sintomas da Zika, o que nós podemos fazer? Vamos usar um anticorpo para controlar o vírus, né? Mas você acha um anticorpo pode fazer isso quando a paciente é cheia de vírus? Vamos testar em macacos. Mais uma vez, três macacos grávidos, nós damos nossos anticorpos. É um que não tem anticorpo, mas nós temos outros macacos para ver o que aconteceu quando o macaco não está com anticorpo. Nesse caso, nós infectamos aqui e dia três nós tratamos com o nosso anticorpo. O que você acha que vai acontecer? Quem sabe, né? Porque é muito difícil para controlar. Nós temos 10 mil copias por e-mail, até 1 milhão de copias por e-mail no macaco inteiro. Mais uma surpresa, verdade. Esses dois macacos, dia três, tive muito vírus, dia cinco, nada. Uma tem vírus. Nós não sabemos por que esse macaco tem vírus. Mas isso mostra, pela primeira vez, que a gente pode usar anticorpos para controlar a replicação do vírus, do flavivirus, em vivo, pela primeira vez. Para mim, isso dava um resultado muito importante. Porque, pensando em febre amarela, você tem pacientes chegando no hospital e eles não têm maneira para tratar. Talvez, se nós pudermos gerar um anticorpo, nós pudermos usar isso para tratar essas pessoas, porque 50% deles vão morrer. Uma ideia, não é? Tá. Nossos estudos mostraram que nós podemos bloquear e reduzir a replicação do dengue e zika. Mas nós precisamos usar um anticorpo que não selecionar para o vírus que vai escapar. Então, nós usamos um coquetel de anticorpos. Dois potentes e outra não muito potentes. Nós queremos saber se esses anticorpos podem prevenir a infecção sozinhos. porque vai ser melhor para desenvolver, para tratar humanos. Isso estava uma grande surpresa, porque a gente pode ver, só um anticorpo previnou infecção. Esse anticorpo, dois. Mas, as outras não previnam nada. Eu estava chocada quando eu vi esses resultados. Como? Essas anticorpos 5 e 1 é muito potente. Ah, mas nós estávamos usando um vírus que estava passajado. Como se diz isso? Passaged? Passé. Fala. Com várias passagens no laboratório. Para selecionar o anticorpo. Nós estamos usando um vírus bem quente para injetar os macacos. Primário, entende? Que idiota você é, né? Mais um erro grande. Nós não sabemos sobre como o vírus pode escapar. Agora, nós não estávamos usando o vírus correto para selecionar anticorpos. Quando nós usamos esses três anticorpos para bloquear o rio 1, isso é o vírus bem quente primário, a gente pode observar que só um anticorpo está bloqueando esse vírus. O mesmo anticorpo que bloqueou os macacos. Mas se você usa esse vírus e colocar duas vezes em vitro, agora a gente pode observar os outros dois anticorpos podem bloquear agora. Melhor do que o nosso anticorpo 2. Mais uma aula. em Flavivirus. A gente precisa usar o vírus primário. Não pode colocar no laboratório. Mas nós já sabemos isso sobre HIV, ebola, tudo isso. O vírus mudou quando você colocou no laboratório. Nossas aulas, o vírus escapou, o anticorpo, só uma, pode bloquear a infecção. Então, o vírus contra o vírus, os anticorpos podem ter resultados diferentes, dependentes do vírus que você está usando. Mas que tipo de vírus você está tentando proteger contra? O vírus primário, não é? Isso é muito importante. A metade, a maioria do campo não entende isso agora em Zika. Eles estão usando, testando vacinas contra Zika, usando o vírus que estava no laboratório para muito tempo. Mas nós podemos ver o que vai funcionar em macacos usando o vírus correto no laboratório. Também, mais importante para a febre amarela, um anticorpo pode reduzir a carga viral depois da infecção. Isso estava uma grande surpresa para mim. Tá bom. Muito rápido, eu vou falar sobre os nossos experimentos com a febre amarela. Eu não preciso falar sobre isso para vocês, porque vocês não estão vivendo essa epidemia aqui. Isso estava um homem muito bom na Inglaterra, que tomou uma vacina contra a febre amarela. Ele morreu. Terrível. Essa vacina está matando uma cada 400 mil pessoas. Se nós tivermos um anticorpo, talvez nós pudermos evitar isso depois da vacinação, tratando imediatamente. Talvez. E para vocês, vocês estão muito preocupados, não é? Sobre isso. Primeira coisa, mais importante para brasileiros na área de saúde. Eles tiveram muitas epidemias aqui. Eles vão lá e vacinar pessoas na área. Mas 50% das pessoas infectadas estão vacinadas recentemente. Isso quer dizer que os anticorpos precisaram de tempo para desenvolver depois da vacinação. Nós estamos pensando que nós podemos usar um anticorpo para prevenir na área de epidemia e para tratar. Mas é sua ideia. Mas é sua ideia. Nós precisamos testar isso em macacos. Mas, primeiramente, vai ser muito difícil. Olha a carga viral em macacos. Dez para doze. Isso é muito vírus nos macacos. Como nós podemos reduzir isso e prevenir a morte? A gente pode observar, entre cinco e dez dias, a maioria dos macacos já está morto. Isso é um vírus primário. Você acha que o anticorpo vai reduzir esse nível de carga viral? Quem sabe, não é? Nós temos uma colaboração com a Laura Walker, na Adimab. Ela isolou muitos anticorpos das pessoas vacinadas. A gente pode observar, nós temos muitos tipos e nós temos muitos anticorpos que podem neutralizar. Isso é vírus de vacina, entende? Mas nós já, como se diz, aprendemos esse problema. Nós precisamos usar esse anticorpo para bloquear o vírus selvagem, não é? O vírus primário. Ah, eu vou rápido aqui. Com a mena-bunalda, lá na Fiocruz, no Rio, ela tem isolados primários. Nós estamos testando nossos anticorpos que podem neutralizar o vírus vacinal. Então, a gente pode observar, só poucos estão neutralizando o vírus primário do febre amarelo, isolado de um macaco. Isso não é fácil. Nós vamos testar esses anticorpos para a habilidade para neutralizar. E, se eles podem selecionar para o vírus mutante, nós não vamos usar. Nós vamos usar hamsters para ver se eles podem... É um modelo muito bom para ver na primeira etapa. Nós estamos tentando isolar três anticorpos que nós podemos usar no coquetel. Nós vamos fazer P.K. studies para ver quanto tempo o vírus, o anticorpo está lá no sangue. E, finalmente, experimentos em macacos com o vírus selvagem. É para ver se nós podemos prevenir e se nós podemos tratar. Nosso alvo é humano para gerar um anticorpo que nós podemos fabricar para usar em humanos para testar aqui em São Paulo. Vamos ver se nós podemos fazer isso. Eu gostaria de dizer obrigado para esses estudos, especialmente o brasileiro Diogo aqui, sem as pessoas aqui em São Paulo, Espa, Cássia, Mariana. Isso é impossível. No laboratório do Dennis Burton, especialmente Tom Rogers. Nós usamos três centros para matos diferentes. Nós temos outras colaborações com Mena Bonaldo, muito importante. Steve Whitehead, Maurício Martins, mais um brasileiro. Ronda Roussias, Justin Jolanda e Laura Walker. Esse trabalho, muitos lugares dando dinheiro. Obrigado. Perguntas, mas fala devagar, sem sotaque, tá? Uh-oh. So, I must compliment you on the quality of your Spanish. It's the clearest talk I've ever heard you give. So, just coming on to this issue of, you know, pharmacokinetics that you touched on at the end. So, if you want to use this antibody cocktail in the Zika context, I mean, how do you envisage, what would be the plan? I mean, give it to pregnant women at what stage of their pregnancy? I mean, how do you see this? I'll answer in English first, and then I'll quickly translate into it. So, how would we actually use these antibodies? So, let's say Zika comes back in three years and we have an antibody that's been tested in humans. People want to get pregnant. They would start by having a shot of antibody. We'd put mutations in it, LS mutations. It would last four months and then give them another dose to hopefully protect them. And I think treatment doesn't work because I think in those two monkeys that we dropped the virus, one of them, the virus went across the presenter already. So, it's not going to work for treatment. I think that's... Yeah, that's what I was thinking. You'd want to use this for prevention, but at what stage of pregnancy and how often would you... It depends on the... Planned pregnancies, you go in and take it before and then halfway through. People in Brazil were going to Miami to have babies during the Zika epidemic. It was a really horrendous thing here. So, that would be the way that I would think about that. In terms of dengue, I would, you know, if there's an outbreak, go in and deliver antibody, 20 milligrams per kilogram if we can. And hopefully, again, with LS mutations, also with LALA mutations because you don't want to have antibody-dependent enhancement. And also, maybe we could use it to treat. There is fatal dengue, but it's almost always correlated with the size of the virus load. But could we catch them early enough? We don't know. And the same would be true for yellow fever. Could we, you know, send a yellow fever outbreak, go in and inject everybody? It doesn't have to last four or five months. But could we also treat them? Again, we don't know that. We have to test it in monkeys. I think the treatment option is more probable than the other options. Entendi. Estudantes. Now, see? Ta bom. I have a question. Inglês, esta bom? You're asking a question about our attempts to isolate from plasma blasts because we have potent neutralizing antibodies from memory B cells. So I think in the case of plasma blasts, it's a primary yellow fever infection. So we spent some time trying to isolate neutralizing antibodies with Cassia and Esper's lab from plasma blasts, these cells that are present in the blood soon after infection in the cohort of yellow fever-infected individuals. We got nothing. But Laura Walker at Adimab selected from vaccinated individuals but from memory B cells a long time after infection. And we now have plenty of good antibodies. So I think that these first antibodies, these first plasma blast antibodies, perhaps haven't had enough time to undergo sufficient somatic happy mutation and selection. They don't have a high enough affinity. We got some binders, but they did nothing. And I think that we were lucky in Tom's patient because that was a Colombian that already had dengue and then got Zika. So you already have antibodies ready to go that have undergone one round or many rounds of somatic hyper mutation with a couple of dengue infections probably. And because of the similarity between dengue and Zika, you got good antibodies. So I think it's actually a very simple answer to your question. Mais perguntas? Hi. Sorry, I'm just curious because you mentioned you're trying to do this to dengue too. And I don't know, have you tried any cocktails yet for dengue? Because I'm worried because I used to work with severe dengue cases. And the principal cause of those cases is the cross-reaction between the antibodies from dengue one with dengue two and whatever. So I think it's a really difficult strategy because for Zika, if one antibody works, that's fine. Okay. But for dengue, all four of the serotypes should work or else are going to make it harder for the patient. So the question is, will it be difficult to treat, use antibodies to treat dengue? Because there is something called antibody-dependent enhancement. So what happens when people get severe dengue is they probably had dengue before. So they might have had dengue one five years ago. So now along comes dengue two and the antibody responses generated by the first infection now bind to dengue two and take it to the cells that dengue likes to replicate in. And it's almost always a secondary dengue infection that sends you to the hospital that can kill you. So first of all, our antibody two reacts with dengue one, two, and three. So we're lucky, right? We don't have four, but so SMZ antibody two, Zika, dengue one, two, three. It's a very special antibody. So let's say we had that antibody. We'd made LALA mutations. If you put a mutation in the antibody called the LALA mutation, you abrogate antibody-dependent enhancement, theoretically. So let's say you had a patient coming. You knew there was an epidemic going on. First of all, you would try to ring-fence the epidemic by giving passively the antibody, right? Then if somebody got infected, they knew that there was something they could do. Right now, they don't come in for anything because there's no treatment other than stay home and fluids. They knew there was something that they could take. They'd come in. We'd do a quick dengue diagnosis and give them the injection that day. And the theoretical underpinnings of that is that you would reduce virus replication because what correlates very often with the only thing that I've seen correlate in the literature, let me state that differently, is the height of the virus replication during the acute phase. Could we reduce it? Maybe we'll be too late. We don't know, but we have to kind of do those experiments and perhaps test them first in monkeys. But hopefully we won't make the same mistake we made last time. We'll try to get Myrna to isolate, primary isolates, to challenge our monkeys. Tá bom? Obrigado pela sua atenção.